E vai rolar uma revoada na casa do Pai Márcio A Ludmila, sai do chão, esqueça tudo, a gente tá quebrando em Amazô Esqueça tudo, a gente tá quebrando em Amazô Esqueça tudo, a gente tá quebrando em Amazô Viola, 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 carnaval tá chegando pai Já tô no trio viu E vai rolar uma revoada na casa do Pai Márcio A Daniela, a Ivete, a Anitta, a Luísa, a Gabili, a Negona, a Lô Sabrina Viola, 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 vai, esqueça tudo, a gente tá quebrando em Amazô Esqueça tudo, a gente tá quebrando em Amazô Sai do chão, sai do chão, sai do chão E vai rolar uma revoada na casa do Pai Márcio Esqueça tudo, a gente tá quebrando em Amazô Revoada 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 E revoada Revoada Bota a mão na cabeça e senta Senta Tá sentada Tá sentada Tá sentada Revoada Tá sentada Tá sentada Revoada Senta, 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 senta Revoada Joga essa porra pra cima, vai Esqueça tudo, a gente tá quebrando em Amazô Não esqueça tudo Vai Jê, 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 jê Esqueça tudo, a gente tá quebrando em Amazô Não esqueça tudo, a gente tá quebrando em Amazô Ah, sim!